É o proibido, é o proibido, é o bloquinho suculento Paredão recordes, coruja, chavasca, gravações Tô fechadão com motel Luxus, 075, comercial Borges e FS Stories Opa aí que negócio! Tô pegando a novinha suculenta do caralho Ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Pegando a novinha suculenta do caralho Ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Com ela não tem frescura, com ela não tem conversa Ela chupa depois maceta Galera, chupa depois maceta Ela chupa depois maceta Chupa depois maceta Ela chupa depois maceta E brasa, e brasa, e brasa Ela chupa, chupa, chupa Senta, senta Chupa depois maceta Ela chupa depois maceta Vindo balança Eita, eita Tô pegando a novinha suculenta do caralho Ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Pegando a novinha suculenta do caralho Ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Com ela não tem frescura, com ela não tem conversa Ela chupa depois maceta Não para não, e brasa, vai, vai Ela chupa, 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 chupa Chupa depois maceta Chupa depois maceta Ela chupa depois maceta, chupa depois maceta, ela chupa depois maceta, desse jeito ó, eita, eita Tô pegando uma novinha suculenta do caralho, ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Pegando uma novinha suculenta do caralho, ela faz bem gostosinho, do jeitinho que eu me amarro Com ela não tem frescura, com ela não tem conversa, ela chupa, 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 chupa depois maceta Ela chupa depois maceta, ela chupa depois maceta, chupa depois maceta, é desse jeito ó, bem gostoso vai Ela chupa, 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 chupa maceta, chupa depois maceta, ela chupa depois maceta, ela chupa depois maceta Vem no balanço ó, opa aí que negócio Reggae, 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 alô Alcione Paredão, Tchudai Paredão, Sansa Paredão gosta ó Vem cá gostosa, tô te querendo Eu também quero, vai ser um marrento Tudo que é perigoso é gostoso Tudo que é gostoso é escondido Toma só cadinha gostosa do proibido Toma só cadinha gostosa do proibido Caralho Toma só cadinha gostosa do proibido Toma só... agora só canela, só canela dele Eu disse toma só cadinha gostosa do proibido Toma só cadinha gostosa do proibido Toma só cadinha gostosa do proibido É desse jeito ó, eita, eita Vem cá gostosa, tô te querendo Eu também quero, vai ser um marrento Vem cá gostosa, tô te querendo Eu também quero, vai ser um marrento Tudo que é perigoso é gostoso Tudo que é gostoso é escondido Toma só cadinha gostosa do proibido Toma, 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 toma Toma só cadinha gostosa do proibido É desse jeito ó, vem, vem Eu disse toma, toma, toma Toma só cadinha gostosa do proibido Toma só cadinha gostosa do proibido Vem comigo, ó Eita, eita Alô, Jadson, Paredão Sacado, Som Renatinho, Paredão Yuri, Paredão Anderson, Paredão Gladisson, Cedês Gegé, o Paredão Claudinho, Paredão E caminhão nervosinho Axel, Paredão Equipe Cajasson Equipe Sem Limite Macedo, Barbearia Tácio e Ian Mídia Estúdio Vem comigo, ó Vai beber, faz a fila Então presta atenção Isso, um atrás da outra Que delícia Que tesão Vai beber, faz a fila Então presta atenção Vem, um atrás da outra Que delícia Que tesão Só porradão Só porradão, porradão, na sorte é que a compressão Na tchequinha compressão Alô, Lissolete e Paredão, Kiko Paredão Aguinaldo Paredão, Titã Paredão Jô Paredão, Asquique Paredão Nascimento Produção Gol, Capega Paredão Vieira Paredão Relíquia Paredão Fio Paredão Golzinho RR Fioza Paredão Paredão Vaca Braba Igubala Paredão Vai beber, faz a fila, então presta atenção Vem, um atrás da outra, que delícia, que pesou Vai beber, faz a fila, vai, presta atenção Vem, um atrás da outra, que delícia, que tesão Só porradão, porradão, porradão E aí, para de caô, deixa de fofoquinha O novinha, gostosinha E aí, para de caô, deixa de fofoquinha Vem quicando com a bonequinha Vem quicando Vem quicando com a bonequinha Vem quicando S o moleque é chefe, o moleque é chefe, senta no brabo que te fortalece o moleque é chefe, o moleque é chefe, senta no brabo que te fortalece É o chefinho véi, é o chefinho véi O moleque é chefe, moleque é chefe Senta no brabo que te fortalece Quer dar golpe em golpista, tá achando que eu sou criança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Eu disse pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega balança, pega balança, pega que pega na minha balança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega na minha balança, pega, pega na minha balança Pega na minha balança, é o proibido Suja gravação Já voce a gravações